Marcha na boneca Bora, 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 bora Digite o nome Vamos lá BK Match Ficha Homem Criar Beleza, já ganhou RG Minha cara, não faço não Oxi Ah, tá Ih, caramba Semblante Paterno Calma aí Materno Mas não mudou nada, velho Ih Aí lascou Pera aí Meu Deus Pera aí Já tá criando aí, FJ F Alvadinho Raio Tem alguém na call Beleza Eu tô daqui, velho Mano, eu não tô conseguindo É bem que você falou mesmo Que era meio coisado aqui, né, velho Mano, não dá pra diminuir o bagulho, tio Resumir na cara, você fica com cara de joelho, tá ligado? Nossa, que boquinha É tipo você mudar a mãe e o pai Até achar o seu que você costuma usar, tá ligado? Nossa, tio Que boquinha Geralmente que nós usamos no RP é o padrão Que eu acho que é a HANA Só que eu não sei quem que é a HANA, tá ligado? Mano, acho que eu achei, velho Nossa, tá meio zap, mano O meu eu achei, mas foi naquela, velho Ficar com boa cara de botão, parça É difícil, mano Isso é louco, tio Tá criando o boneco já? Ah, eu tô, mano Mas não tá legal também Tá meio zap aqui Tá meio... O bom que o meu é só meter a massa e porra Nossa, eu vou botar assim, mano Mas depois você define Vai tá criado no aeroporto Tá, beleza Cabelinho Máscara Maquiagem Já viu? Batom É o quê? Tá, Fletch? A Jujuba falou que já liberou uma faca aqui no Candy pra nós, mano Sai, porra Tá louco, tá louco Calma aí, Fletch Aí você tá todo zarado, né, irmãozinho? Aí, Fletch, você não queria? Pronto Toma, gostou? Deu o quê? No Santa? Não, irmão Melhor, né, meu parceiro Você acha que, pô... Fernão, onde? Ah, BC Roly Play, né, meu amigo? Ah, tá Toma Toma Eu tô banido por seis horas lá com o Matel ADM Cadê o cabelo? O personagem vai ficar com a maior cara de joelho, parça Ué? Os caras que nem me respondeu ainda Boa Eu vou comprar, meu boneco não muda, velho? Eu vou fazer o complete aí pro meu amigo 2T, pro Vitor não, porque o Vitor é meio chato, sabe? Eu já desenrolei, já desenrolei já Já desenrolei... Ah, você é o cara do momento, né, Vitor? Nossa, eu te confundi com o Vitor, cara 2T, foi mal Foi errado Cara, eu fiz meu personagem, mas tá com a cara quadrada, mano, ó Pô, FG, tá legal, mano A gente pode até botar uma barba diferente aqui pra não ficar... Pô, eu tô botando cabelo e eu tô continuando careca, viado Pô, eu tô botando cabelo e eu tô continuando careca, viado Pô, eu tô botando cabelo e eu tô continuando careca, viado Pô, eu tô com a cara que tem a cabelo, irmão Agora vou, vou dar uma atualizada Mano, pior que minha cara ficou muito quadrada, velho Papo é reto Será que o blush daqui é igual do Hype, mano? Deixa eu ver Ah, tem também Vamos dar uma viradinha aqui, pô De tabela Vamos dar o degradêzinho nervoso Ah, não Tá sendo a Adidas, é foda Da Nike, fica chave Ah, mano, minha cara ficou muito quadrada, parça, né? Tá de boa, depois eu vejo, tá ligado? Tá aqui, agora Fé É, os caras zoando aí, ó Vai, você deu com 300 pessoas, vão ser os bestas Vai Até como botar roupinha Eu acho que ainda tinha mais Porque eu e a FJV eram umas 6 horas Tinha 400, né? É Pode ter dado RR por agora também Mano, vai gerar uma RPzinha maneira, rapaziada Pode confiar em mim, velho É um bagulho diferente, vocês estão acostumados a ver Não é um hype, não é um CDA, não é uma parada É o Brasil, o capital, meu amigo RP brasileiro, com VTR brasileira Os caras patrulha de cavalo Tá louco Comecei assim Da hora, então É o que eu falei pra galera É raiz É raiz Modo antigo, tá ligado? Isso é da hora, mano Rapaziada, tá chapando Mas, pô, nem viu ainda como é que é o bagulho E já tá criticando a parada, tio Nós vimos umas prints ali, tá ligado? Os caras patrulhando de cavalo, mano Bagulho doido, tá? Já tô pronto, meu filho Tá pronto, meu filho Tem na onde muda aqui os acessórios, FJ? Que eu não achei Na verdade, a calça Tem, depois dos bonecos A calça é qual? Que eu não achei Não, depois que você terminar o cabelo Ah Já vai pra roupa Tá, mas na roupa eu não achei a calça, não, mano Faz? É, acho que não tem como botar a calça Não tem como botar a calça? Nem o tênis? Ó, a primeira cobrança já vai cair, irmão Tem sim, tem sim Ela vai meter logo a mochila E se alguém pedir pra me tirar Será que tem turquia? Será que tem turquia? Rezinha, tá? Ei, pai, tira a mochila Tira o caralho Vem fazer a colher, dá Revoada Que isso, macacão Humilde Vamos meter uma calça dessa aqui É só arrastar a barrinha ali De ir pro lado, tá ligado? Botar isso aqui Ih, não tem mochila, FJ Ah, não, tem sim Tem? Não tem? Tem, tem, tem Marcha Ai, papai É na seta que muda a conta Não sei se vocês vão conseguir não Aham, aham Tem teclado Nossa, o pai tá bonito, viu, parça? Tá louco, tá louco Botar um brinquinho aqui Arrgolinha Ah, de bandido Nossa, eu tô bonito, mano Caceta Que personagem bonito Tá louco Ah, o meu é o mesmo, cara Ah, menor Mete e macha Mete e macha Mete e macha Isso aqui é o que, né? Toma Del Valle é suco Del Mole é capo Bem-vindo Eu vou mutar aqui então Vou esperar vocês aí no aéreo Demorou? Demorou, demorou Tá chegando, né? Vamos lá, rapaziada Roliplay no Brasil, capitão Bora, bora Ai, papai Coloca um batom também Bota na sua mãe Aquela piranha A canela vem me dar uma cigarra Ah, meu Deus Ah, apresentamos nossa UPA Unidade de ponto de atendimento Pronto atendimento E é RPBR, tá ligado, galera? Isso que é da hora, mano Pô, faz mó cota Que não a gente joga uma RPzinha em BR Pronto atendimento Aqui será possível procurar por vaga Na área de medicina E ser atendido pelos profissionais de saúde Como é que passa? Passa não, é? Ah, beleza Um belo local, não? Apresentamos a delegacia da polícia civil Desgreba Um lugar muito agradável para os policiais Mas não podemos dizer o mesmo Para os que saem pelo ônibus da prisão Chega, chega Marcha Próximo, próximo Bora Muito foda, Bombacite Respeita o bagulho aí, tio Vocês só criticam a parada Que tal defender as ruas da cidade Nosso batalhão da polícia militar Temer São Paulo, se eu não me engano Então a farda é da polícia militar de São Paulo VTR, tudo os bagulho GSP Tá ali, olha É, que bora Marcha, marcha Tá Detran Haha, vai precisar tirar carteira Antes de sair dirigindo qualquer veículo por aí Dei uma passada no Detran para fazer Mano, o papo é reto Igualzinho quando eu comecei, vai Jogar RP, mano Tinha que fazer bagulho no Detran Ah, tá louco Oi, isso é muito da hora, rapaz Mano, é maneiro, é maneiro Confia, confia em mim Confia em mim É da hora, é da hora É da hora Que tal parar de ser preguiçoso e procurar emprego Agência de emprego está disponível para todos que procuram renda legal na cidade Não é necessário assinar carteira E temos uma grande variedade de empregos com imersão Vem aqui Vem aqui Marcha na boneca Ah, o que mais que tem? Caso não queira trabalhar legalmente Temos as nossas favelas Comunidades favelas Onde você consegue pegar um emprego duvidoso Ou então comprar o seu barraco Da hora a favelinha da barragem Bonitinha Maneira Parece a favela das antigas Sessão do Hype Ai, calia, cara Marcha Sai louco, eu tô bonito, hein, mano Tô não? O cara só ficou muito quadrado, né? Tem um maluquinho ali bozinando Esperar o FJ Esse aqui, se duvidar, eu caio, velho Quer ver? Tem vontade de matar os turcos, mané Ah, o cara, velho Quem aqui? E aí, bonitinho Ah, e aí, bonitinho Você ouviu o que o cara falou? Vontade de matar os turcos ali no carro, ó Ah, é? Ah, haha Deixa ele Dá uma macetada nele já, já Aumenta a toa de cadeia Eu fiz na cadeia, vindo pra cá Nunca é, cara Usando maquiagem Parece feião Que maquiagem, cara Isso na cadeia Ah, maquiagem, moleque Esperar uma vadinha aí, né? Já parte, ó Ó lá, ó lá Ele vai vim, ó Ele vai vim, ó Uh Se eu soubesse que era pra vim O traje de lava Tirei espelho pra tu ficar me olhando, né? Quase cena Oi Ei, Luke, tira essa chave da mão aí, locão Se me acertar com isso aí, já vou te quebrar aqui mesmo Isso mesmo Você não sabe? Prazer é em TKZ, pão Prazer em TKZ Tu falou ali que iria quebrar nós com a cena, tio Ah, então Que esperto aí, viu, mano? Ah, é? Beleza Demorou Dá o que, nerdão? Deixa ele, dê Tá, diga, viu, TKZ Que esperto eu tô aí, ó, colega Puxa, vamos na loja de roupa aí Se fosse pra entrar trajado Eu ia ficar forte, nerdão Quer uma carona, pô? Não, não Bora, bora, marcha Falou mal de nós agora que é da carona, FJ Vamos na loja aí Vamos na loja de roupa do Vanilla ali Qual é, filho? Bora, dá uma carona pra você ver Dá uma carona pra vocês Ah, você acha que nós é besta? Falou mal da gente ali Falou que é quebrar Dá licença, tio Roleta, roleta, roleta Roleta? Pera aí Ih, ih, ah, 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 ah Olha lá, FJ Tá pagando de marrento e ele, né? Calma aí Tem celular aí? Aí, já tem celular Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Beleza Celular, RG 8 mil Já me roubaram no avião já Já vi Sem garrafa de água Só não fala o nome da concorrente aí É, eu vi Não fala o nome da concorrente não Deixa eu ver aqui O mapa é diferentão, mano Não fala o nome da concorrente aí não, viu Mercado Central Bikes Radar eletrônico Ih Radar bike Tem como alugar uma bike Pelo que eu tô vendo aqui Acho que o fluxo é brotar ali na praça Pegar uma bike Vai na loja de roupa Onde é que é a concessionária? Ver quanto é que é um carro Peraí, McDonald's Os caras é cheio das gracinhas aqui, né? Deixa Detran Loja de arma Departamento Roupa, tatuagem Loja VIP Ué, não tem concessionária não, é? Fiquei sabendo que tem um Detran aqui É, cê viu? Tem que tirar a carteira Fala, pai Desculpa, aí tá incomodando vocês Qual é a cena, tio? É, porque eu acabei de chegar Aí eu queria saber se as coisas é igual antigamente aqui Ou se mudou, tá ligado? Nós tá com cara de informante, meu parceiro Informante? Acabei de nascer, pô Acabei de chegar na cidade E aqui se está escrito ajudante Tu nasceu desse tamanho? Pelo que é a anomalia? Anomalia, meu amigo? Sua mãe tem o que? Um buraco ou um buraco negro? Qual é, colega? Tu nasceu desse tamanho? Tu nasceu desse tamanho? Na minha terra, lá no meu interior Quando viaja, fala que nasceu, tá ligado? Tu nasceu desse tamanho, parça? Não, pô Tô falando assim Quando a gente chega no interior Quando a gente chega de viagem, tá ligado? Porque lá a gente morre de medo de viajar de avião Mas tipo, toda vez que a gente viaja de avião A gente acha que vai morrer A gente tipo, fala que nasceu de novo, tá ligado? Aí, já vamos levar esse carro na favela Pra desmanchar Valeu, chefe Fé Marcha Fé Tem carro aqui pra tu não, FJ? Pra mim tem, pra mim tem Ele entrou Ele não tá vendo não Oi, irmão Tu não tá vendo não, FJ? Mano, nós não ajuda não, pai Se nós não tá com um bagulho de ajudante aqui, não Roleta, roleta, vai Mete marcha Isso mesmo, isso mesmo Tu não tá vendo? Não Ele não tá vendo, Caio Ai, é porquê Não caiu não, o cara trouxe ele, tu não viu não? Chega aí, eu vou Ele tá todo manhãozinho, né? Ele falou mal de nós Agora passou um carro Não entendi nada Sai, sai, vai lá, vai lá Se tu não vê nós, vai a pé Tá suave, deve tá carregando pra tu, entendeu? É, aham Fizou, bora, já vem pra cá Já vem pra cá Não, não Tá vendo? Meu Deus Tá vendo agora ou não? Eu tô vendo um grupo lá embaixo lá Ele não tá vendo não Ele não tá vendo não Vai lá na loja de roupa Encontra nós na garagem, Caio Demorou? Na garagem Ah, da praça Fizou, bora, bora Uá Acho que era 160 O que é a peça? É, guardão Feão, hein? Salve, chefe Feão Boa o seu, hein? É, eu não tenho Tá escondendo a figura aí? Qual é a cena? Chavão Tá paia, viu? Papé reto Então, você viu? Tá maneiro, né? Pô, pega um capacete que fecha a cara toda, galera Você é feio, igual a peça Se não é, o detrante pega aí Tu nem vai poder andar com isso aí Qual gosta desse aqui, ué? Ué, ué Deixa esse cara aí, FJ Bora É, merda Todo bobo, todo... Olha, nós brota ali na coisa Pega uma bike E daí nós puxa lá pra concessionária Pra ver quanto é que é um carro, pode crer? Porque daí nós já compra um carro e já faz a boa Pra não ficar a pé, entendeu? Olha aquele cara que tava pedindo ajuda, nós Vai sequestrar nós? Será? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Se nós entrar no P2, será que tem como derrubar o P1 do soco também? Só desce aqui Ele falou alguma coisa, ele falou alguma coisa Vem pra cá Eu vi aqui, aqui, aqui Tá suave Tá suave Ali é o Caio, não é? Ou não? Não tô vendo, velho É que você não tá vendo a Hilux, né? É Vai jogar só hoje aí Ah, cara, não sei Vamos ver se o RP vai gerar, né, rapaziada Vai ser um bagulhinho diferente Uma parada maneira Nossa Ruiva, ruiva Ô, colega Ué, ela não é ruiva não ou bacana? Ela é o quê? Morena? Loira? Eita, boba é Ô, moça Ô, moça Tá vendo é ninguém, velho Ê, capeta Tá vendo o carro aqui? Eu tô vendo, o Caio não tá vendo, não O F não tá vendo, não Tá vendo, FJ? Não, não, não Ele não tá vendo, não Deixa essa bomba aí Bora pegar uma bike aqui e puxa lá pra cons Pô, acho que é melhor tomar um chave, velho Não, não É porque tá carregando pra você, relaxa É aqui no final, ó Vem cá Ó o respeito aí Ó o respeito aí, hein Chamei a mina de ruiva Ela é o quê? Careca? Ó o respeito aí Clique para retirá-la Aí, aperta duas vezes aí Tira aí Essa é a minha, né não? Acho que é a tua Vai a minha Tô nem conseguindo entrar É, tranquilo Tô conseguindo abrir também Ué Fala, colega Como é que destranca aqui o alarme dessa bicicleta aqui? E essa 160 aqui Quer arrumar pra nós não? Essa bomba ver a sua aí? Ah, é meio velho É o maior que nós tá tendo, né? Quanto é que custa uma bombinha dessa aí? Ah, 15 mil Só que desse estacionado, né? Como? 15 mil 15 mil? É, suave pra comprar, pô Suave? O que é bom pra fazer aqui na cidade? Será que dá bom? Não tem isso aí, tudo nada Sai, pô Qual que é a cena aí pra fazer pra ganhar dinheiro bacana? Ô, falar pra vocês que o ar tá forte, pô O quê? Ô, mas cê quer vender essa moto? Deixa eu dar um testamento Cê quer vender essa moto pra nós? Ah, sai fora 8 mil 8 mil Não, 8 mil também não dá, né? Não dá 10 mil Ah, também não É 30 mil pra cima Ué, tu não falou que era 15? Tá louco Ux Ah, sai fora, tio Tá querendo roubar nós, João Tá full, cara Que cena Ah, não Mentalizar como? Mentaliza Não tá dando pra mentalizar ele não, cara Guarda, guarda isso Como é que mentaliza, mano? L Como é que é que mentaliza? Me explica Ó, sabe a letra L? Ah, na onde? Você vai ficar pensando Ah, na sua cabeça Sei lá Oxi, na cabeça? É, pode tentar também É, fica pensando no L Pensando L? Uma hora você consegue mudar Oxi É Que ideia louca, mano Acho que essa daí é minha Aí, ó Tenta aí Aí, ó Caralho, mentalizei L, cara Mentalizou L, cara Tá louco Poxa, cai, marcha Mas fez faz quanto tempo Que tá aí na cidade, hein? Chegou agora, tá vendo, não? Chegou agora? Ah, eu sei lá Tô conseguindo, velho Só encar o bagulho Tô conseguindo ou não, FJ? Ah, era a sua mesmo, cara Puxa a outra, tá bom Sai daí, F Sai daí Pra me guardar aqui Qual que é seu nome aí? Meu nome é Claudinho Prazer Ah, que boqueta Meu nome é Hugo O gostoso O gostoso Eu sou matador de aluguel E qual é a moto mais barata Pra comprar na Conte? Ah, tem Fajo Tem essa moto velha Essa daí é melhorzinha Essa aí é 15 conto? É Pra começar, essa daí é boa, pô Peguei a visão Quer ir no quadro, não, Zé? Ah, Zé Sai no guidão, hein Sai no guidão Primeiro rapaziada Vou lá, tamo junto Valeu, valeu FJ Que remetei a loucura de apostar Ó, porque pega a visão Nós tem 8 Não, vai dar ruim Vai dar ruim Essa branda arrumou Só que você não pode abrir aí não Eu acho, PK 24 É, então Aí eu mando dinheiro Vocês apostam Só que, mano 24 mil Nós pode dobrar Nós pode perder Dá pra comprar Uma E mei Só dá pra comprar uma Tá ligado? Quer meter o louco, Caio? Pegue Um carro quatro portas Pode crer Melhor, melhor, melhor Demorou Não, não, não Vamos ver o valor lá primeiro Daí nós ver Se for bom Se der pra comprar Aí nós Marcha, tá ligado? Não, não Dá pra me puxar Relaxa Dá pra puxar? Tá Acho que agora foi Aí, ó Deu bom Sabe onde é que é com? Assim Perto da joia, tá ligado? Ah, tá ligado Mano, é pick RP Moda antiga, tá ligado? Os caras Mentaliza Por várias ideias Nada a ver Tá ligado? É da hora, mano É resenha Vai ser maneiro Vocês confiem em mim Pode Ter certeza que nós Vamos marolar muito Ó, VTR E cabaço Vai me aperta Muito bom, cara Aqui, ó Puxa Mano, olha esse caio, véi Ué? Ué? Ih, peraí, peraí Acho que o caio O caio O cachorro pegou ele O cachorro pegou ele Vamos lá na coisa Vamos lá na coisa Vamos lá na coisa Aí nós compra e busca ele Vocês já veem o TR da polícia, rapaziada Que da hora O do SAMU também é igual O SAMU BR Só pela resenha Becaso, tem rádio? Mas assim, Beck Qual o valor? Valor de quê, parça? Valor de quê, tio? Caraca Caraca, essa XT é bala, hein? Beis, Grema Ó Vê mesmo Caraca Tá tudo trancado isso aqui? Tá tudo trancado isso aqui? Oxe Ué? Ué? O XT caiu no limbo Caraca, essa Discovery é bala, hein? Isso aqui é o quê? Quer olhar? Abrir carros Abrir carros Oxe, 90 mil? Ué? Vamos botar um filtro aqui Tipo de menor Pra ordem crescente Dois mil Dois mil Dois mil Quinze mil Beleza Deixa eu ver o menor Carro aqui Ó, dá pra comprar uns Carro-bomba aqui Tá ligado? Pra comprar um Opala Quer comprar uma moto não, pai? Quanto, Pitbull? XRE XRE? É Que ano? 2020 2020 É bode isso aí? Ah, nada, pô Você não viu empinando ali, não? Ah, lá eu vou saber se é bode olhando De terceira ainda, empinando Que isso, tá o bichão mesmo, hein? Tá ligado É, tá ligado Quer dar uma olhadinha lá, né? Cadê? Tá na onde? Só bota aí Ah, isso é todos... Oxe, por quê? E tu quer quanto? E tu quer quanto? Na Conce É 90k Ah, sai fora, tio Não, mas calma aí Tá futuro Se tu quiser Eu pago parcelado aí Tá ligado? Pode crer Calma aí Cadê a FJ, velho? Que bomba de moto é essa, mano? Suzuki? Cadê? Essa aí Isso aí não é um XT, né? É essa que tu quer vender? Essa daí Entrei, entrei E tu quer como? Quer parcelado isso aí? Qual é a cena? Não sei tu antes Ah, qual é? Uma entrada aí de 10 mil E o resto parcelado em 10 vezes? Como que você tá? Você colou aí agora? Tô quebrado, tio Quebrado Quebrado Cerado Pode crer E como que o Natal foi aí pra você? Chegou bastante presente da hora? Nada? Eu nem pai, mano Caralho Faz seu corre aí com ela Tá ligado? Aí depois nós veio certinho o preço É, agora demorou Deixa aí Valeu Mano, eu não quero que ninguém me ajude Tá ligado? Nessa cidade, galera Eu quero começar a dizer Se o cara me der uma cara na minha mão Falar Não, toma pra lá, tá ligado? Eu quero comprar Eu quero conseguir Eu quero conquistar, entendeu? Quero comprar meu carro Fazer minhas paradas Quero depender de ninguém Chega aqui Chega aqui Pô, mano Nem sei Dizendo ele é uma XRE Mas eu acho que tá diferente Essa XRE aí Deve ser Inversão limitada Essa aí Não é possível Chega aqui Ela tá futu No que que é? Sei lá, mano Ele quer o dono aqui Vê se tá trancando, ó Ele ainda bugou minha HUD ali, velho Caraca O bicho passou uma arma Bugou minha HUD ali, velho Deixa eu ver Tá mesmo, tá mesmo Demorou Deixou Dessa forma Valeu Qual que é o teu número aí? Tem um celular ainda não, pai Cheguei agora Vou comprar ainda Caralho Já comprou a moto já? Comprar um chipzinho Depois, entendeu? Aí eu faço essa função aí Entrega Te arruma aí Qual é teu vulgo? Mano, cadê os moleque, velho? É Snow Snow? Pode crer Passa o número aqui Moleque, eu vou comprar Tenho que comprar o chip ainda, cara Eu tô sem chip Como é que tu me dá um celular com o teu chip? Não tenho chip não, né? Lógico que não Cheguei agora Cadastrar ainda, pô Quer que os caras lá do aeroporto dava pra cê Não dá não Lógico que não Não, então fechando esse tombo aí Valeu, pitinho Só depois que tu for de dormes Guarda lá na garagem Mec Dessa forma então Valeu Agradece Quer comprar aquela saveira não, pô É, não Já, já Tu pô Quanto é essa saveira? Tu quer quanto? Essa aqui é tua? Essa bomba aqui? Tranca aí, deixa eu ver Tu que botou essa roda nela? Ou é original? Não, botei, botei Muito, muito Cheio dos plásticos Essa é a versão de entrada, é? Cadê os moleque, velho? É porque ela A cor dela não é Não é metálico Não é metálico Dá um destacamento maior Tu quer quanto? Me pagar na chave da moto Desse otário aí Me pagar na chave da moto Ah Aquela XT ali Te passo pro cinquinho Cinquinho Cinco mil Que que tu acha? Cinco mil Chave da moto Vai, sei lá Desmancha Quer ou não? Agora não Agora não Então tá suave Fé Mano Preciso saber Cadê os moleque, velho A FJ assumiu Não tem o número dele Precisava só de dois mil Pra comprar uma pala Então tipo assim Eu não quero que ninguém me ajuda Tá ligado? Não quero Ai Pega uma K aqui pra você Pega uma PT Não Quero conquistar os bagulhos Entendeu? Entendeu? Essa parada dos caras Dá tudo Acho que já Até passei minha visão Uma vez Que aconteceu lá no Hype Tá ligado? Vai no lixo Pra jogar fora Ver se eu vendo a chave Dessa moto Caraca A FJ caiu Será? O Caio também Tá conseguindo voltar Qualquer cena Ué Que isso? Polícia científica Feão Ei Feão Papo é reto Ai Com esse capacete Tá achando que é do Bop É moleque É esquisito O que que tu faz nessa ambulância aí? Polícia científica Faz ideia, mano Polícia científica Cara Eu não quero pegar Simplesmente Porque eu quero fazer o RP Eu quero conquistar tudo Tá ligado? Ai Para de ser fresco Não é parar de ser fresco Simplesmente Os caras vão me dar tudo hoje Vai me dar uma K Vai me dar um carro Vai me dar uma K Vai me dar tudo E ai Amanhã eu vou fazer o que? Qual é a graça? Não, pô Quero Tá ligado? Fazer o RP, mano Fazer a parada acontecer Tá ligado? Tipo Comprar um Opala ali Ai nós vai ver uma forma De ganhar dinheiro Entendeu? E assim Nos corre, mano Vamos comprar uma PTzinha Com o nosso dinheiro Munição com nossas paradas Não vai ter nenhuma graça, mano Aí o RP amanhã já tá chato Porque tem tudo na cidade Entendeu? Só que o FJ parece que caiu O Caio também Entendi nada Ó, os moleques não tão aqui, velho Cara, isso aqui é... Peraí, isso aqui é tudo pessoa parada? O cara aqui da polícia Polícia civil Deixa eu sair aqui Caralho E aí, Edu Caio Vem cá, vem cá, vem cá Me manda dois mil Manda dois mil aí Vem cá, vem cá Chega em mim Vou pegar já o número dele Qual é teu número? Deixa eu ver Dois mil Dois mil Dois mil Deixa eu mandar um ponto aí Salvo meu Manda aí, ó Meu Pix aí é... Deixa eu ver Oito mil Oito mil Ou dois mil Dois mil só Manda tipo quatro Pra mim não ficar ripado Mano Será que é sete mil e seiscentos? Acho que não Calma aí O que é que eu vou fazer Pra ver meu ID aqui, velho Sabe como é que veio O bagulho aqui? Deixa eu ver É o mesmo que nós fez lá mais cedo, né, velho Pelo que eu não lembro Deixa eu ver Vem aqui, inventário Opa, não tem nada Sete seiscentos Então, o meu também tá assim Não é isso não, não é isso não Não é não? Não Acho que vai ter que ver lá no bagulho mesmo, tá? Será? F1 Aham, quase certeza F1 não vai, mano Eita Deixa eu ver É esse mesmo, Cusão Sete mil e seiscentos? É, se eu tentar enviar, tá dando teu nome Certeza? Absoluta BK mete ficha, não é? Ué, então mete marcha, parça E o teu é qual? Será? Ah, o meu é alto É 9146, eu acho Mano, pior que agora eu usei o bagulho aqui E não tá mais saindo da minha... Ah, demorou Não, então manda aí Vê se caiu Caiu, caiu Mac Ó, o cara me deu uma chave de uma moto ali, velho Já vou até jogar fora, parça Papo é reto, eu vendei Saiu louco Vamos alugar, foda-se A EXT zona ali tá, porra Deixa eu comprar um Opala, rapaziada Ô, parceiro Peraí, Opala é quatro portas? Calma aí Vou pegar um carro Abri Quatro portas, né, mano? Opala, pá, 30 quilos, taxa semanal E aí? E aí? Qual é? Qual é? E aí, doidão E aí, vai ficar me batendo aqui? Zé Ruela Tá louco? Perdei na noção do perigo, Tchum? Como é que faz aqui pra... Bora, bora, Caio Marcha Será que pega aqui, mano? Na onde é que é que pega o carro aqui, loucão? Na garagem, né? Na garagem, na garagem É, que fé, bora, bora, Caio Não, mas aí, como é que compra? Com a mão Os caras roletou com a gente, hein? Vagabundo Nossa, o cara tinha emprestado Ele tá ali, ele guarda o AXT, mano Vagabundo Bora de bike mesmo, danada Fé, fé, pai Valeu, valeu Depois eu vejo se eu dou essa chave aí Vou dar até pra esse coxa aqui Coé, 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 coé O que que tá tendo? Caraca, mano Ó a boina Aí, bonitão, hein? Ô, Dio, circula daqui Tem gasguei, tem gasguei E aí, vai tacar o cassete em mim, é? Circula daí Respeito, por favor Tô perguntando o que que tá acontecendo Vai lá, entra lá na julharia que você vai ver o que tá acontecendo Calma aí, colega Calma aí, colega Eu tô perguntando o que que tá acontecendo Porque você tá nervoso Calma, colega Calma, eu não tô entendendo Eu cheguei agora na cidade Eu quero entender o que que tá acontecendo Assalto? É Posso ver? Não E se eu não quiser sair daqui? Ei! Leva ele preso agora Agora você abre Oxi! Eu comprei isso por quê? Ô, tá louco? Vão embora, vão embora Tá monta a sua Vão embora, vão embora, vão embora Ah, o Caio crashou na frente da polícia, véi Que merda Perdi minha bicicleta Posso pegar minha bicicleta? Posso pegar minha bicicleta? Pode pegar minha bicicleta Deixa eu pegar minha bicicleta Só vou pegar a bicicleta Só vou pegar a bicicleta Só vou pegar a bicicleta, tá? Só vou pegar a bicicleta Calma, colega Calma aí Vou voltar de onde eu vim É o Billy, é o Billy, é o Billy E aí, Billy? Não tem por enquanto, né? Deixa eu ver mais Caio crashou ali, tá suave Que isso? De energia? Internet? Vamos puxar lá pra... Puxar lá pra praça O pai já vai estar de opa lá, tá, filho? Mano, o pai tá crashando toda hora FJ, tu tá crashando Caiu também Vamos ver se o carrão tá ali na garagem Primeiro passo nós já tem Comprar um carro Se par, que vai ter que tirar a carteira de motorista depois É um golfezão aqui, brabo E aí, lerdão Leva ali na garagem Consegue? Entra aí Entra aí É uma voz de fumante, hein? Isso Libão Beleza Suave, tu é o que? Uber? Isso Na garagem, paizão Ah, tem aqui também, né? Tem duas Vou deixar mais perto Tá mais perto É ter esse carro aqui? Esse e duas motos Pagou quanto? Esse carro aqui foi 350 350 mil? Yes Yes, ó Toma Valeu Tem que ser chique, né? Ah, ainda Caraca Toma, ó Pala do pai Deixa eu voltar lá no scotch Lá pra buscar o Caio Olha lá Morreu um ali agora Nossa, da hora Tá o carro Maneiro, maneiro Só faltou pegar o número da FJ Rapaziada Não sei se é obrigatório Tirar carteira Achei que só ia conseguir dirigir Se tirasse carteira Que brisa Vai ter nem dinheiro Pra manter a gasolina Não tem dois mil ainda Relaxa Tá suave Só que daí A gente vai ter que ir atrás De ganhar uma moeda, né? Será que o Caio voltou? Pior que o Caio crashou na frente O Caio crashou na frente Dos caras Acho que ele já voltou Já Não, voltou ainda não Será que a FJ voltou? Caraca Olha o Nivus Caraca Que foda Aí E esse carrão aí Tá custando quanto? Oi Tá custando quanto Esse Nivus aí? Tá uns 100 mil, acho 100 mil Tranquilo Ei, ei, ei Roleta, roleta Quer comprar meu carro? Tá onde? Tá na Tá na joalheria? Tô do lado aqui Demorou, tô aqui Vou te esperar aqui na frente Tá com os PM aí? Tá aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Atrás, atrás Aqui, ó E aí É o seguinte Os coxinhas dessa cidade aqui Pra mim é tudo safado Valeu? Fé 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 Ei, não me xinga não, hein Lerdão Vai, sua merda Tá me xingando aí, Zé Ruela Vou pegar vocês aí na pista Aí o bagulho vai ficar doido, hein Ó Cara, a FJ não voltou, menor Que que deu? Fala que não tem o número dele, né? Não, tem o número dele, velho Moleque sumiu, cara Ele tá zoadão, ele falou Ele tá zoadão? Ah, pode crer Esse cara você comprou? Aham Dez mil Dez mil Por isso que eu te pedi os quatro mil lá Pra nós já como? Tem a motorização, entendeu? Deixa eu só ver um bagulho aqui rapidão Será que dá pra passar essa chave aqui pra alguém, mano? Tipo, vender? O da moto? É, o foda é que o moleque tirou a moto de lá Senão eu já ia fazer esse corre Ih, dá pra onde? Dá pra sair de uma praça, vê, meu irmão? Caraca, o bagulho todo enfeitado, hein? Ih, é notado, filho É um desgraça de gente parada aí Parece segura ainda, tá? Toma Bomba de carreira Ai, calia, cara S1000 Vamos dar uma conhecida aí pelos pontos turísticos da cidade, vê o que é que tem Zona, tem que ir no Detran tirar a carta, né? Já tá perdido É, então, exatamente Aí a vez corre Será que tem poxa lá no Detran? Acho que não, né? Acho que é uma ideia ser outra equipe que trabalha, né? Será? Se tiver dentro é sacanagem Marquei pra não exilar Vamos ver essa função, hein? Todo torto andando Tá muito baixo o áudio do jogo, rapaziada? Tô sentindo que tá meio baixinho, tá ligado? Ô, cês me avisa aí se o FJ voltar? Nossa, eu tô no meio do nada Cê viu? Mas já tá de chevette, tá, filho? É, mano Ó, achei dois carros aqui, ó Os caras com golfe vindo tirar a carta Sacanagem Opa E aí, menina? Como é que faz pra tirar a carta aqui, princesa? É aqui, ó Pra esse moço aqui E é obrigatório, é, tirar essa carta? É, pra polícia não te parar, é bom E se a polícia parar, dá o quê? Multa sem carta? É, eles tiram o carro de vocês Tira o carro? Nós perde na hora? É, perde o carro Enquanto não tirar a carta Que isso? Dois mil Dois mil? Vou tirar Tudo isso Vai tirar agora? É, isso Vou Tu tem, tem o que? Aquele golfão ali, é? Qual é a cena? Não, eu tenho que comprar O carrinho vai ali, é seu? É minha mãe Da sua mãe Ah, sua mãe tá lá dentro A cabecinha da mãe dela ali, Caio A cabecinha da mãe dela ali, ó No traseiro ali Calma aí É tua mãe aqui, é? Tá chamando meu carro de pé, né? Ixi Não, não A gente não é nada 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 Também Não tem porquê não Aqui é relíquia Aqui fez história no Brasil inteiro Aqui é relíquia Já foi utilizada por ricos É mesmo? Ah, por exemplo Que cena, hein? Que ricos Já perdeu tempo dele dirigindo um Opala 2015 É 2015, é sacanagem Ah, então pra vocês não tem futuro Pra vocês não tem futuro É isso então, amor É só valeu Mods humildes Mods humildes, ok Vai querer tirar, Caio? O baguinho É bom tirar, né? Esse par aqui pra não perder Minha boa Se o cara parar Ele vai levar o carro embora Não quer ficar suave, mano Espera o F chegar e nós ver O foda é que daí Se parar Já sabe, né? Vamos ficar sem Depois nós tira Vamos Que estamos sem moeda agora Vamos passar É, exato E a da XJ? E bacana Tu quer o dono aqui do Jaguar, meu parceiro? Pô, só Qual que é a boa? Pô, qual que é a boa pra ter um desse aí na vida? Tu trabalha de quê? Rapaz do céu Eu vendo muita carro, moto, casa Tu é da concessionária, tu? Ou tu revende? Tu compra e revende, né? Esse é o que é Esse Jaguar aí Tem negócio, viu? Tem negócio, hein? Se eu tacar esse carro aqui nos teus peitos Tu revende a quanto? Placa preta, tá? Placa preta, esse aqui Esse aqui é relíquia, hein, velho? Então O que que tu acha? Esse aqui é só colecionador pra gostar mesmo O FJ voltou? Tá na H. Cantina, vou lá pra cá Eu sou brabo, né, velho? Aí eu vou falar pra você Eu gosto desse carro, hein? Acho um carro bonito Ô, faz o seguinte Só vou buscar um amigo ali Tu vai ficar por aí? Qual vai ser a ideia? O que que você quer? Não, eu queria saber mesmo Como é que faz pra trampar Que você aí Tu só compra os carros Tu nem revende, é isso? É, fico revendendo, cara E dá bom? Por exemplo, ó Aquele Jaguar ali, ó Tu pagou quanto nele? Se você quiser comprar ele ali Agora eu faço um M pra você Um milhão Um milhão? Mas tu pagou quanto nele? Paguei o preço da concessionária, pô Quanto é que é o preço? 550 E tu vende a um milhão? Você acha que eu sou trouxa? Não, não acho ser trouxa Mas se rodar na pista aí Você vai ver que esse é um dos carros melhores que tem, cara Mas por quê? Ele, tipo, acaba o estoque? Qual é a cena? Quer dar um rolê nele? Não, nós tá na corrida Eu vou lhe buscar um colega ali Mas é isso, valeu? Pode falar, pode falar É, nós Mano, pelo visto aqui Os cara engana trouxa, tá ligado? Tipo assim Basicamente Ele pega o carro a 550 mil Deve dar uma tunadinha Vende a um milhão, entendeu? Então, tipo Depende Talvez se nós tunar esse chevette Nós consegue já fazer uma moeda, tá ligado? Aí compra outro Entendeu? Chegou agora Se bem que os cara que chegou agora Só vai ter uns oito mil na conta, né? Foda Vamos ver se o FJ tá ali pelo HP Se bem que ele foi lá na joia também Mano, entendi nada Vamos trabalhar, malandragem Vamos trabalhar Minha hora parada já, velho Cadê o FJ, cara? Oh Ah, ele foi de novo Ah, ele foi de novo, tropa Ah, então Aí é foda Pô, metinha Não dói, né, mano? Qual é? Só vou buscar Ah, ele foi de novo Deixa baixo Vamos brotar ali na favela Já vi que A cidade me anunciou que Tem uma favela, né? Vamos ver o que tem por lá Tem esquema de venda de droga E vender carros Spa que é a boa O que que foi nesse Instagram aqui? Você viu? Nem vê Alguém sabe como aumenta a qualidade do iPhone? São várias Mac, mano Calma aí Porque ele não tá em cal, velho Olha isso, olha isso Um caminhão Cueca Com a brisa do cara Tem um caminhão Mano Olha o outro Caraca, meu Será que é pra entregar a droga? Oxi Oxi Ué Cadê a carga? Cadê a carga? Cadê? Tá levando pra onde isso aí, lugo? Ela explode Mas aí Explode Eu pego pra... Porra, você me deu um prejuízo de quatro pontos Fiquei meia hora ali esperando o cara, velho Chamar o médico Agora que eu ganhei meu dinheirinho Não sei o que isso Não sei o que isso foi de não Tá vindo da onde com essa carga aí, Edu? Lá no porto, porra Eu ia subir aqui Ia lá pro interior Não sei o que isso foi de novo Essa viagem? Tá, dá uns quatro pontos Tu vai ter que pegar de novo, mano, ó Vou, tem que ir lá E aí, calma aí, demora, foi mal Foi mal, colega Valeu Esse é o LG Tá quanto lá na concessionária? 80 gemas 80 gemas? E essa corridinha aqui, hein? VTR, VTR VTR Vem, vem, vem Vamo aí, vamo aí Vamo aí FJ voltou, mano Eu vou lá de novo Buscar ele, mano Se ele não... Calma aí Vai me levar Calma aí Caraca Calma aí, calma aí Tá doido, porra Achando que é Velozes Furiosos Nós vai roubar tua carga É O cara tá puto Ó a perícia criminal Ó a polícia criminal Toma Erra Que isso Ué, aí, essa aí Eu bati no espontinho Mano, é que o cara Veio muito na bala, pô Ele é... Nóia Por isso o cara tá ganhando 4 mil Porque ele deve explodir Durante o caminho Papo reto Papo reto Vamo lá de novo Tentar buscar esse moleque, velho Nossa, mais um Ô, isso é Spark Dá bom, tá Caraca, ele é caminhão bonitinho, velho Da hora 4 mil cada viagem Eu imagino você ficar lá Tá carregando o bagulho Chegar o cara Explodir Sacanagem E aí, safado Pode ir, vai Vai vir atrás Ele vai chato Vai perder o carro Não vai perder o carro Sem falar Salão, encosta na direita ali Qual é? O que que deu? O que que deu? O que é, senhor? Vocês ficam ficando abordagem Encosta, por favor Não mirar uma pra mim não, hein Tá ficando louco Exatamente Exatamente Eu sou de menor E tô dirigindo Valeu, fé Brinks Calma aí, carissa Calma aí, calma aí Encosta por gentileza Por que que cê grita? Encosta por gentileza Exatamente Encosta Então desce no veículo Não, mire em mim Que eu não sou bandido Isso mesmo Encosta por gentileza Se nós descer O que que cês vão fazer? Senhor, encosta por gentileza Por que? Senhor, vai ser isso E se eu não quiser? Ah, dá licença, tio Você confia fuga em mim, Caio? Esses caras Eles tem cara de ser Aí, ó O cara tá querendo me dar voz Na polícia aqui Sendo que eu não fiz nada, mano Já tô logo avisando Esse cara aqui, ó Nossa, pra que esse cara aqui é ruim, hein Tentar meter uma fuguinha, tropa? Pedindo apoio Pedindo apoio, vem mesmo Ele estrombou com os caras errados Ah, ficou, 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 ficou É isso Não, te vai me pegar que dia, moleque Tá louco, parça Nossa, mano Agora o paixão é FJ Ih, o L, será que é da polícia? Já perdeu, já perdeu Perdeu, perdeu Namora, vamos fazer o seguinte Vamos postar uma foto no Insta É, tem que achar o FJ Vai chamar o F Ah, tio, que dia, mano Que vai me pegar Será que aqui furou pneu Quando dá fuga? Quando, tipo, capota? Dá fuga, ó Acho que não Capota, certeza Olha lá o helicóptero É da polícia, Caio Vou botar bem mocadinho aqui Mac Acho que é bom botar no andar de baixo, hein Peraí Mac Calma aí, só vem Ficar no andar de baixo Só por garantia Ah, acho que ele viu, Caio Viu não, viu não, viu não Nossa, ele quase viu, mano Caceta, ele quase viu, parça Tá suave Deixa eu ver Você postou uma foto no Instagram? É, acho que não existe, será? Não sei, tirar uma foto aqui BK Soca fofo Ah, não Meu arroba ficou soca fofo, véi Que burro Match rebolando Olha os caras na DIP vendendo baseado Oxi Nossa, já tem usuário BK, véi Aguarde um Nossa, eu botei meu usuário soca fofo Vai, que burro Meu Deus Não pode dar fuga de rampa aí? Ah, então eu vou tomar ban já, direto Ué, cara Ué, não sabia? Não é possível Que já vou tomar um banzinho Nem comecei a brincadeira Vamos pegar você, direitos humanos Elite Que que é isso? Uma mecânica? Centro automotivo Caraca, os caras postam vários bagulhos A Elite tá on Acesse os serviços Área da joalheria Ó o Graé Direitos humanos Guaxinim Meu Deus, tem criança aqui também, véi Tá, tá, maquinele Rebelde abusada Ariano, proprietária do posto da barragem Filha do lampião Vê mesmo Aí já vou criar algum Tinder Papi reto É, arrumar um Seis é par, né? Não, ainda Hugo O gostoso 21 Homem Imagina se ali eu boto que gosto Por exemplo, eu achar a mulher Aí que eu gosto de mulher, tá ligado? Heterossexual, né? Pensexual Sua preferência é por? Homens Brinks Mulheres Escreva a sua biografia Ai, depois eu mando Vai Aí o FJ comentou, cachorro Comentou, comentou Pera aí Depois eu boto, pera Vamos Eu ia botar meu currículo, tá ligado? Depois eu boto Vou botar aqui três pontinhos, tá ligado? Nossa, observando aqui Vai ter umas novinhas boas pra nós Tem outro aplicativo aqui Que eu não sei que Ah, o Thor, ó Beleza Banco BBC News É o mesmo celular do Ele comentou? Bora, ele tá onde? Ele pôs trofosa também, deixa eu ver Não me lembrei de mandar mensagem Irmãos, pelo amor de Deus Me ajuda em praça Ele tá embaixo do túnel do Vanilla Bora Bota o cinto, parça Novinha, safadinha Eu acho que tem muita cocota aqui, hein, cara? A PR deve ter várias novidades para nós Sai louco, imagina se nós achamos dona, parça, com dinheiro Sai louco Era boa, né? Era de estouro, tio Será que ele já chegou na praça? Ih, foi atropelado Aqui, ó Menor Nós já deu fuga, menor Bora, FJ Também procurado, meu parceiro Se os caras pegarem o carro Acordei lá no aeroporto Tá louco, tá louco Se os caras pegarem Qual é? Tomei multa Aí não Aí é brincadeira É brincadeira 100 pontos Aí é sacanagem Passar no radar ali A 65 por hora Na praça é 60 Ah, não Não gostei, não Zoado, viu? Não, já Vamos acionar pro com isso aí Caraca Se passar 65 Toma multa, velho Aí, FJ Já quebrou a talipa Usar acesso da KK Bora, bora Menor Nós explodimos a carga de um cara, FJ No caminhão Muito engraçado Demo fuga dos coxas Só resenha, tio Cara, tá alçado aqui Só bagunça Olha aí, BC Combina com o nosso patrocinador BC Tá vendo? Ah, tá ligado, né? Tossada pra tu relaxa, meu cria Já, já nós desenrola Eu vi uma perícia ali Sabe de que, FJ? Perícia hospitalar Era criminal aquilo ali? Não, IML Aí, IML Será que tem alguém? Vamos na concorrência Não gostei, não gostei, não Meio parecido, né? É Tinha um pouco igual Os detalhes Só a diferença Essa da barragem É diferente, tá? Tá?